E o WhatsApp acaba de atualizar, ganhou uma função muito útil, parece não ser nossa, que grande atualização, mas é interessante para quem usa muito grupos no aplicativo. Você que está em vários grupos, diversos grupos, vai ser bem útil. O que é? É a função de pesquisa dentro desses grupos, ou seja, você vai abrir lá as configurações do grupo e vai ter uma lupa, eu vou deixar passando um print aí para vocês terem uma noção, vai ter uma lupa do lado, você vai poder tocar e procurar por um membro específico desse grupo. Então vai facilitar bastante a vida na hora de pesquisar para alguém que está dentro daquele grupo, enfim, isso é bem bacana. E lógico, o foco dessa função é para grupos que tem muita gente. Se o seu grupo é pequeno, tem 10 pessoas, 20 pessoas, não vai ser tão útil assim, mas se tem lá 100 pessoas, 150 pessoas ou mais, aí se torna bem interessante na hora de fazer uma busca. Como eu falei, está disponível somente na versão beta, na versão 2.17.407. Eu tentei recentemente virar usuário beta com uma outra conta que eu tenho do Google e não deu, acho que foi só na passada. Estava dizendo que não tinha mais vagas para usuários betas. Então se você não é beta, provavelmente você não vai conseguir entrar no momento. Mas você pode baixar o APK e ter acesso a essa função, independente se você é beta ou não na Play Store. Eu vou deixar na descrição o link do APK para você poder baixar e testar essa nova função. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.